Azulú. Azulú. Você me botou num táxi que eu fui parar praticamente no México. Que história é essa de táxi? Que maluquice é essa? Eu é que quero saber. Olha, tem uma coisa muito errada nessa merda. Tem? Minha comadre vai com táxi pra puta que pariu. Eu fico lá amarrada com essa vaga me amarrou. Os dois saíram se cagando. Tem alguma... É, Gil? Oi, é, Gil. Foi você? Ai, gente. Só um minutinho aqui, querida. Zulu, olha só. Eu confesso pra você. Foi eu que fiz isso. Deixa eu te falar, Zulu. Eu fiz isso em nome da nossa família, Zulu. Que estudo é essa de família, Andy? Família que a gente vai criar. Os nossos filhos já tem até nome. Que é Benício, Eva e Joaquim. Tô até chuteada com Angélica. Zulu, Ju... Ih, gente! Vem pra minha mão. O que é isso? Ai, não tô conseguindo tirar. Vá pra festa. Para! Para tudo! Os ingressos são falsos. Falsos? Sim. Peraí, peraí. Mas esses aqui podem ser verdadeiros, gente. Não, não. Tudo falso. Tudo fake news. Eu fui... Comprei um ingresso com um cambista amigo de Angel. E eu cheguei lá no evento. Eu fui barrado na tristeza. Tem necessidade desse personagem? Desse menino, gente? Não precisa mesmo. Convenha. Pode tirar. Pode tirar. Último dia. Não me sacanei. Foi horrível. Foi horrível. Horrível. E como é que você sabe que essa merda toda é falsa? H. H. Está escrito... Me ame com E no final. H. H. E tá errado? Claro que tá. Me ame ame ame. Não. Tá errado? Tá errado. Zulu, deixa eu falar uma coisa pra você. Pode falar. Zulu, deixa eu te falar. Não fica chateado comigo. Eu faço qualquer coisa por você, Zulu. Vamos deitar, vamos tomar banho, vamos fazer qualquer coisa. Não fica chateado. Parou. Eu não tô chateado. Não tô chateado. O festival, esse lance de trabalho cai mesmo, toda hora. Eu só fico triste porque a gente perdeu o show da Ariana Grande, que eu amo. Eu tenho Ariana Grande. Amor, deixa eu te falar. Zulu, tem Ariana Grande aqui. Aqui? Eu arrumei pra você, só que não é Ariana Grande, a Ariana imensa. Olha só. Quando eu vou no shopping, nenhuma roupa me cabe. O povo fala demais, que eu como demais, pude guaraná. Que a minha cintura é de frigobar. É de frigobar. É de frigobar. Que a minha cintura é de frigobar. Sim. Vão ter que me aceitar. Amor, eu posso ser gorda, mas se quiser ando de lycra. De lycra. De lycra. De lycra. Ah, não vem com comida light. Quero rabada com batata. 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 Batata.